Ainda embora para casa a bordo da melhor empresa aérea do Brasil hoje, maior conforto, maior atendimento, a aeronave só top de linha, olha que beleza, azul, aqui é tudo azul, olha, olha. Ainda tem uma televisãozinha na frente que a gente está se divertindo. Gente, olha isso aqui, pode? Durante o tempo que eu estou em casa é assim. Cadê a mel? Mel? Olha, olha, olha. É isso. Olha isso. Olha, meu amor. Olha, meu amor. Isso, meu amor. Cadê a mel? Cadê? Olha, meu amor. É isso. Tudo assim, em cima de mim. Vem aqui. Aqui, aqui, olha. Olha, linda. Olha, meu Deus. Vai lá para você, olha. Dá um tchau para o pessoal. Dá um tchau lá. Tchau, tchau. Aqui, olha. Vem, meu, vem, meu. Não deixa a mel chegar. Vem, meu. Vem, meu, vem. Dá um tchau para o povo. Dá um tchau. Dá um tchau. Tchau. Dá tchau, dá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.